Quando você colocar tudo isso, você vai perceber que ou você está ganhando, em alguns casos você pode estar perdendo, tudo bem, você pode ter decidido, feito más escolhas, mas em vários casos você vai estar meio que andando de lado. E aí surge, Luiz, uma palavra muito importante que ninguém poderia esquecer quando se trata de fundos imobiliários, que é resiliência. O que o investidor tem que acompanhar de fato e o que às vezes ele tem que ignorar no sentido de, cara, não liga muito para isso, apesar de todo mundo te falar ou de aparecer muito na mídia. Eu sinto que tem muito dessa, acho que o pessoal, eu não sei de onde que isso foi criado, talvez possa ser um pouco desse imediatismo que existe um pouco na cultura brasileira, também cultura mundial, porque acho que os estudos recentes têm mostrado que cada vez mais os investidores, globalmente falando, estão sendo mais curto-prasistas. Até tem um estudo nos Estados Unidos que fala do período que os caras rodavam as ações lá, que saiu de anos para meses. E aí isso, pô, no Brasil quando a gente olha, realmente o pessoal é muito curto-prasista. E eu tenho essa noção, não, mas essa percepção de que o pessoal quer muito ficar tentando acertar o que é que vai acontecer amanhã, com o dado que vai sair, com a fala de não sei o quê, do país, de quem que vai ser eleito aqui e ali, ao invés de se preocupar, na minha opinião, com o que importa, que é olhar para um negócio que você está investindo, seja um fundo ou seja uma empresa, entender se aquilo está performando, se tem capacidade de continuar performando e crescer, porque, invariavelmente, se é uma empresa ou um fundo imobiliário entrega resultado, a minha ideia, pelo menos por longo prazo, é que as cotações vão acompanhando isso de forma a subir. Pelo menos eu acredito isso para as empresas, o que eu tenho visto, pelo menos nas empresas que eu invisto. E aí a minha pergunta nesse sentido é, quando você está olhando para o fundo imobiliário, você que analisa isso de forma mais palpável, assim, no dia a dia, o que o investidor tem que acompanhar de fato e o que, às vezes, ele tem que ignorar no sentido de, cara, não liga muito para isso, apesar de todo mundo te falar ou de aparecer muito na mídia. Não sei se deu para a gente pegar a pergunta. É uma excelente pergunta, né? Eu acho que ele tem que olhar aquilo que ele tem controle. Então, assim, muitas das vezes, essa pessoa que você está falando, ele fica olhando algumas coisas na mídia as quais ele não tem controle. Então, ele quer ver se o câmbio vai mudar, não sei mais o quê, ele é impactado por tudo isso, o problema político aqui ou lá, e aquela coisa, um conflito aqui ou outro lá, são coisas que ele não tem controle. Mas o que ele tem controle, Bruno? Ele poder vir aqui, na Genial, conversar com o gestor, tirar realmente as dúvidas, marcar uma reunião, ficar aqui uma hora perguntando ativo por ativo, ouvir, entender o contexto do fundo. Isso ele tem controle, mas ele prefere se apegar em coisas às quais ele não tem controle. Mas isso é natural, né? Porque quando eu comecei a investir, não existia cara no YouTube para você sair acompanhando. Não existia um podcast tão bem estruturado, tão bonito. A gente está aqui no estúdio, vocês não estão vendo, pessoal, mas um estúdio belíssimo aqui, profissionais aqui, todos aqui para trabalhar. Então, assim, não existia isso. Só que, da mesma forma que naquele momento era realmente uma escassez completa de informação, hoje nós temos um excesso. E aí cabe a esse investidor ter que ativar um pouco desses filtros. Se é que eu posso, às vezes é difícil usar a palavra dica, então, às vezes eu prefiro substituir por conselho. Uma coisa que aconteceu comigo, em 2012, eu já estava investindo em fundo imobiliário, tudo mais, em 2011, 2012, eu tive uma oportunidade de um amigo muito querido que me convidou para vir a São Paulo para que a gente pudesse visitar algumas gestoras e alguns prédios. Naquela época, o mercado era quase todo corporativo, sabe, Bruno? 60%, 70% do mercado eram fundos corporativos e muitos deles, São Paulo, Rio, muitos aqui. Então, eu fiquei, eu acho que uns dois ou três dias aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente vários gestores e alguns prédios. Para mim, naquele momento, foi muito importante porque me revigorou toda a confiança que eu passei a ter em fundos imobiliários naquele momento e que foi muito importante para mim, Bernardo. Por quê? Porque logo depois começou-se a falar de crise, de aumento de juros, de recessão, né? Enfim, a indústria de fundos imobiliários ficou estacionada, teve um termo, né? Desculpa, eu não gosto de ficar falando palavras em inglês, mas foi um termo que eu aprendi nessa época chamado de oversupply. Começou a se falar em ter sobre-oferta de prédios. Muitos prédios que foram lançados, eles não tinham para quem locar, etc. Então, aquilo ali foi muito forte para mim, para me sustentar naqueles anos subsequentes em que tudo isso aconteceu. Porque aí eu comecei a... Continuei mantendo o relacionamento, conversando com os gestores, e nessa época, aí que eu conversei mais ainda. Ou seja, isso a gente tem controle. Sim, faz sentido. Então, esse é o meu conselho para as pessoas. Foque no que você tem controle. Não é que você esqueça, eu também não quero sugerir também que você tem que ser um alienado e não lê as manchester do que está acontecendo no mundo. Eu acho que você tem que entender esse contexto todo, saber tudo, mas você deveria tomar decisões diárias com base nisso. Concordo. A gente estava até comentando, você falou, muita gente, acho que quem está incomodado, entrou em 2021, mas tem esse problema. Normalmente você não entra direto, você não entra mergulhar de cabeça com todo o seu dinheiro de uma vez. E a ideia, tradicionalmente, é a gente, ninguém aqui é... Borra de cristal. Ninguém tem a bola de cristal, não sabe se esse é o melhor momento, tem todo esse ruído, todo dia tem um ruído diferente, semana passada é uma coisa, no começo do ano, a gente estava falando de juros caindo, agora a gente está falando de juros subindo, já está subindo. Então, assim, a gente não tem a bola de cristal e muita gente acabou entrando de cabeça de uma vez. mas o que você falaria para essa pessoa? Legal. Tem, assim, 2021, foi um período, assim, tudo muito caro, depois da pandemia, até um pouquinho antes também, antes de realmente colapsar ali. Muita gente acabou entrando nesses pontos, mas o que você falaria? Para esse pessoal que está olhando e falando, pô, acho que eu nunca mais vou recuperar. Primeiro, tem que mudar a cabeça, acho que sair desse, vou entrar de uma vez, depois nunca mais olhar, talvez olhar todo dia, que você falou, é uma questão ali, você todo mês está olhando, reinvestir é importante, até para você lembrar, se você está reinvestindo, você torna comparável ali com a NTNB, porque aí você realmente vai vendo o valor aumentando da mesma forma. Quando você está reinvestindo, é como realmente estivesse lá parada. Perfeito. O que você falaria para essa pessoa? como ela deve começar a pensar daqui para frente? Às vezes ela ainda não mudou a cabeça, mesmo depois de tudo que você falou aqui, ainda não mudou a cabeça. Perfeito. Não, muito boa pergunta, Luiz. A gente tem que tentar explicar para essas pessoas, às vezes, da forma como eu estou explicando, talvez não está alcançando, a gente tem que buscar outras formas de explicar, para que essas pessoas entendam melhor. Primeira situação. Hoje, se você pegar os dados recentes da B3, que eles fizeram, inclusive, um material muito bonito, se você pegar os dados recentes da B3, você vai perceber que a média, a média de investimentos é R$ 50 mil, mas a mediana é mais perto de R$ 3 mil. Então, isso quer dizer o quê? Porque podemos inferir que a grande quantidade, a grande maioria das pessoas que investem no mercado, hoje, em fundos imobiliários, são pequenos investidores. Sim. E o pequeno investidor, talvez ele não desfruta, porque não teve ainda a oportunidade de entender um pouquinho melhor desse contexto de ciclos, de acumulação. Então, o que a gente tem que falar para essas pessoas? Que, primeiro, quando você começa com pouco, é realmente de pouco em pouco que você vai formando o seu patrimônio. Então, a primeira coisa que precisa falar para essas pessoas que entraram em 2021, 2022, é que elas consigam olhar com mais serenidade para a cota, mas também o rendimento. Essa é a primeira coisa que eu falo. Tenta usar um aplicativo, tenta pegar extrato antigo, tenta que seja para um fundo, que seja para um fundo. Quando você colocar tudo isso, você vai perceber que ou você está ganhando, em alguns casos, você pode estar perdendo, tudo bem, você pode ter decidido, feito más escolhas, mas em vários casos, você vai estar meio que andando de lado. E aí surge, Luiz, uma palavra muito importante que ninguém poderia esquecer quando se trata de fundos imobiliários, que é resiliência. Ou seja, de 2021 para cá, nós estamos com dois dígitos, questões de políticas complexas, questões fiscais complexas, o macroeconômico completo, é complexo. Enfim, nós temos um ambiente não muito fértil para ativos de renda variável, concorda com o meu? Concordo, concordo. Ah, mas eu tenho internacional. Não, tudo bem, vamos contextualizar só para dentro do Brasil. Neste caso, o fundo imobiliário, ele criou um colchão que te permitiu não ter uma perda significativa de patrimônio, se você adicionar os rendimentos, e permitiu que, ao longo desse ciclo, você está ainda conseguindo comprar mais cotas. Aí, quando você muda esse entendimento na sua cabeça, você passa a ter um comportamento diferente, que é o que você me perguntou. Então, é o que eu digo para essas pessoas. Mas, eu só vou conseguir convencer você, Bernardo, se você realmente me prometer, num final de semana, entrar para dentro do seu quarto e falar assim, não, hoje eu vou ficar aqui por conta disso, enquanto eu não sair com essa resposta. Pega os fundos e faça essa conta, porque não adianta eu querer falar para você, porque eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, de ninguém. Eu estou aqui para, eu falo que contra o cético, o melhor remédio é a reflexão. Então, aquela pessoa que talvez não esteja acreditando, eu não vou simplesmente impor algo para você acreditar, eu vou te provocar uma reflexão, eu vou te levar a ter uma reflexão. Então, faça essa reflexão, faça esse exercício. Pega um fundo que você tem há três anos, que você está chateado com ele, porque não sai do lugar, e faça esse exercício. Eu, aproveitando esse gancho aí que você falou do não vou te impor, mas vou tentar te fazer refletir, eu trago aqui uma pergunta para provocar esse debate, que é o seguinte, vamos falar de ações, dividendos e fundos imobiliários. Uma pessoa que quer renda, vamos supor que ela pode para essas duas vertentes, pode fazer um mix delas, pode fazer só uma ou só outra, como existem investidores assim, e a pergunta é o seguinte, quando o cara então quer renda, ele está olhando prioritariamente então para o dividendo, para aquele rendimento que aquele fundo vai pagar mensalmente ou anualmente, vamos falar anualmente, porque as ações não pagam necessariamente mês a mês. Então ele sempre está buscando, pelo menos deveria fazer esse filtro no começo, que é empresas ou fundos que tem a capacidade de me gerar de forma consistente um dividendo anual que eu considero pelo menos um mínimo aceitável. Perfeito. Das teorias ali, Odécio Bazin, Benjamin Graham, até o Barça, fala 6% ao ano pelo menos você deveria considerar, isso é o que a teoria fala para calcular os preços. Mas enfim, vamos supor que o cara faça esse filtro. Aí ele vai, começa a achar então um monte de empresa e um monte de fundo imobiliário que consiga pagar isso para ele, gerar isso para ele. Aí a partir do momento que ele começa a escolher, ele vê vantagens e desvantagens nas ações e nos fundos imobiliários. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, por que, aqui que é a provocação, por que que alguém que quer renda deveria investir em fundos imobiliários se ele consegue achar em empresas, empresas que pagam muitas vezes 10, 12% ao ano de dividendo, que também é líquido de imposto de renda, mas que possuem uma capacidade muitas vezes, e aqui é onde eu gostei que você comentasse, que existe uma capacidade daquela empresa conseguir gerar um resultado muito mais superior ao longo do tempo. Ele tem o crescimento e o dividendo. O crescimento e o dividendo, que foi aquilo que a gente falou. Então no retorno total, se o cara for talvez analisar a carteira dele, esse potencial upside, ele possa olhar e falar assim, bom, talvez com as empresas eu tenha um retorno total maior dado que eu tenho um dividendo bom, mas eu tenho esse destravamento de valor. Aí a pergunta que fica é, onde que fica a defesa dos fundos imobiliários aqui para uma carteira talvez ótima, que seria no final do dia talvez um mix das duas coisas? Essa é a provocação geral. Mas é uma provocação feita com muita educação, está ótima essa provocação. Vamos lá, vamos primeiro falar de índices. Tirando agora essa reta finalzinha, bem finalzinha agora, se você olhar o comportamento do IFIX, se você plotar um gráfico, você vai perceber que o comportamento do IFIX e o EDIV são muito parecidos. Exato. Ah, mas o CDI também anda, é porque historicamente no Brasil, principalmente desde quando o IFIX foi criado, que é 2011, o CDI médio foi perto de 10%. Então, até, não sei se você me ouviu falar essa frase, a gente passou a vida toda ouvindo assim, investir no Brasil, o Brasil não é para amadores. Você já ouviu essa frase várias vezes. Essa frase está errada, na minha opinião. Na verdade, o Brasil é para amadores. Ou seja, hoje o cara que está há 10 anos no CDI. Que nunca fez nada. O CDI talvez pode estar ganhando de um monte de fundos de investimento por aí, de várias ações por aí. Perfeito? Então, então é isso. Mas muito bem. Agora, brincadeiras à parte, voltando aqui, a sua pergunta é muito boa. Então, como é que entra na defesa? Na verdade, não é nem uma defesa. Eu acho que é um... É mais um ponto de vista. É um prisma. Então, vamos lá. Qual que é o prisma? Primeiro, a gente tem que entender que a pessoa 100% fundo imobiliário ou 100% ações é muito mais exceção do que regra. Com certeza. É muito mais um ciclo de competência muito próximo. Nós temos alguns exemplos de investidores que investem basicamente só em ações de dividendos porque o ciclo de competência deles é voltado para aquilo. No mesmo caso, você vai pegar para o fundo imobiliário. Então, excluindo esses dois, vamos ficar aqui no meio. Como que eu olho os dois e como é que eu defendo uma coisa em questão relacionada à outra? Primeiro, o fundo imobiliário, embora ele não tenha crescimento, ele tem hoje um componente que muitas das vezes é desconsiderado porque nós ainda não temos um histórico muito grande em fundo imobiliário, que é a gestão ativa, que é você poder vender imóveis dentro do portfólio acima de laudo de avaliação, trazendo taxa interna de retorno de 15%, 20% do ativo investido. Você tem essa projeção também no mercado imobiliário. outro ponto também é que o mercado imobiliário, em síntese, ele é mais simples e não simplista de ser avaliado do que algumas dessas empresas. Então, quando você vai ter um cardápio de empresas que você vai ter que escolher para compor o seu portfólio, que tem essa característica de dividendo, mas também tem um potencial de crescimento, não é tão trivial assim para o investidor. Então, ele tem que realmente afunilar bastante o estudo dele para conseguir compor esse portfólio. Quando você tem o dividendo mensal, ele potencializa o seu resultado. Por isso que eu ainda acho que algumas empresas deveriam tentar, se possível, não sei se contabilmente é possível, tentar também levar essa tese do rendimento mensal para que ele possa ter uma associação até mais direta. Então, qual que é o melhor dos cenários? O melhor dos cenários é você ficar cada vez mais próximo de empresas que têm bons dividendos mas que também têm um potencial de crescimento e fundos imobiliários que têm bons dividendos mas que têm um potencial de gestão ativa. Eu acho que esse seria o portfólio ideal. Entendi. A questão é, Bruno, que sejamos francos, não é tão, eu diria assim, justo não é a palavra, eu acho que eu estaria sendo uma palavra pesada, mas talvez não seja ainda o momento de você pegar empresas tão consolidadas como um banco do Brasil, uma empresa elétrica que está aí há anos e comparar com um fundo imobiliário que, na verdade, eles se reinventaram de 2018 para cá. Então, quando você pega o histórico de fundos imobiliários que ainda sequer fechamos um primeiro ciclo de 10 anos, lembrando que para fundo imobiliário, para mercado imobiliário, para você efetivamente conseguir carimbar um ciclo são 20 anos, não são nem 10, nem 15, são 20. Então, às vezes eu acho, Bruno, que as pessoas já estão inferindo uma conclusão a alguns fundos imobiliários ou a teoria dos fundos imobiliários de maneira prematura. Entendi. Entendeu? Então, acho que em algum momento quando a gente estiver aqui gravando a terceira nova vinheta de abertura que estiver comemorando a terceira, já vai ter mudado. Talvez a gente vai ter alguns históricos para falar para você, Bruno, ainda que você não invista ou não goste ou se sinta melhor em outra estratégia, mas nós temos casos aqui que mostram. São fundos que têm liquidez, são fundos que têm um histórico comprovado de uma gestão ativa que efetivamente gera valor e por aí vai. Entendeu? Então, acho que o crescimento do fundo imobiliário é diferente do crescimento das ações. O crescimento das ações é pelo negócio em si. Você retém, diminui um pouco o payout e investe no negócio fazendo crescer. No fundo imobiliário é um pouco diferente. Isso advém de você comprar imóveis a preços convidativos e ter uma compressão de cap rates. Então, vários dos imóveis agora, Bruno, que estão sendo comprados a cap rates de 9, 8,5, 9, 9,5, quando nós tivermos um mercado um pouco melhor, que esses ativos forem vendidos a 6,5, 7, eles vão gerar um dividendo por cota, um retorno adicional, uma mais-valia, usando agora um termo de ações, vou gerar uma mais-valia extremamente valiosa que muitas das vezes estão cobertas por nuvens em função dos juros baixos. Eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu, Barone, mas eu tenho uma ideia, pelo menos na minha cabeça, de uma carteira ótima que poderia ser montada pelos investidores, que é, no Brasil, focar em ativos que são ativos geradores de renda. Então, você encontra, falando de empresas, essas mais maduras que têm essa possibilidade de pagar mais dividendos e aí acabam afunilando para alguns setores, que é bancão, elétrica, por exemplo, até uma seguradora, que às vezes até uma empresa relacionada à construção civil, que às vezes consegue pagar um dividendo, mas não necessariamente tão previsível assim como uma elétrica, por exemplo. Você tem os fundos imobiliários que são ativos geradores de renda e aí aqui tem o ponto mensal, que acho que é importante também para a grande parte dos brasileiros que busca ter essa renda mensal. Acho que é interessante essa mudança também de percepção. Nos Estados Unidos se fala muito em total comp anual, e no Brasil você fala quanto você ganha, você fala o seu salário do mês, lá nos Estados Unidos você fala o salário do ano. Então, acho que aqui tem essa percepção também, por isso que o pessoal gosta muito de fundo imobiliário. E quando você quer buscar melhor você ir para um Estados Unidos da vida onde tem um ambiente que é muito mais propício a isso. Como que você vê? Concordo, não vou nem adicionar muita coisa. Eu acho que é muito... Que é essa carteira ótima, que o cara poderia montar diversificando em diferentes setores e tal. Exatamente. Às vezes internacionalmente, talvez a pessoa não vai conseguir estudar até pela quantidade o cardápio é muito grande. ETFs. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu acho que é uma uma tese de alocação de portfólio fantástica. Fantástica, tá bom? Essa questão que você está falando da renda mensal, a gente só tem que tomar um cuidado. Às vezes as pessoas criticam, né? Essa questão assim. Ah, não, mas você só fica preocupado com a renda mensal e esquece do resto. Não vamos nos esquecer que um dos maiores benefícios da renda mensal é o juro composto turbinado. Porque eu estou te dando... Está investindo. Eu estou te dando o coraçãozinho, né? Vamos imaginar nos videogames antigos. Nem sei se hoje é assim, né? Os coraçãozinhos que você ia perder no vida. Então, eu estou te dando o coraçãozinho novo todo mês. E hoje em fundo imobiliário vai 0,8, 0,9, quase 1% ao mês. Eu estou te dando vida nova para você alocar onde você achar melhor. Por isso que você está falando um portfólio ótimo. Porque se você, de repente, com esse coraçãozinho novo que você está ganhando todos os meses, você olhar para o lado e ver que uma ação elétrica está num melhor momento, você canaliza o dinheiro para lá. Exato. E aí você olha uma fotografia inteira. Aí eu acho que diminuiria muito as críticas, o nós contra eles, e ficaria uma coisa muito mais complementar. Eu acho que, de novo, eu, embora invista em fundos imobiliários, eu nunca fui categórico de ficar dizendo que é a melhor, tem que ser assim. Não. Porque eu, assumidamente, eu não tenho nenhuma vergonha, vaidade de falar isso. Eu tenho dificuldades de analisar empresas não pelos seus balanços. Eu tenho dificuldade de analisar a empresa pelos seus negócios. então, se eu for investir numa empresa de saneamento, de siderurgia, eu me sentiria mais confortável de realmente entender como é que funciona a siderurgia em si, o negócio siderurgia. Não só operacionalmente, mas macro. E, diante dessa incapacidade minha, eu optei por me reservar aquilo aonde eu tenho mais conforto e mais condições de acesso de informações e entender melhor. Entendeu? Mas eu nunca fui um crítico de que é isso ou é melhor do que aquilo. Eu acho que, sinceramente, não tem. Entendeu? Na minha visão, não tem. E o mercado mais maduro como o americano está aí para nos mostrar que o mercado de real estate, o mercado imobiliário lá, os REITs, que embora seja uma evolução do ponto de vista estrutural dos fundos imobiliários, eles conseguiram, a par e passo ali, em momentos específicos, ganhar do SP500, específico ali, isoladamente, das empresas. Então, eu acho que, assim, é que às vezes a gente, a vaidade, às vezes, ela fala muito alta.